Uso de ferramentas manuais ou elétricas, não importa. O uso da enxada, dos facões, o sábado foi assim. A dedicação foi contagiante. Nem mesmo o calor, escaldante, cansaço ou outras dificuldades foram o suficiente para arrefecer os ânimos daqueles que queriam de fato plantar mudas de bambu. Esse era o foco. Assista o vídeo e no final deixe seu joinha, seus comentários, compartilhe o mesmo. Jackson, como você vê esse projeto de produção de mudas de bambu aqui através da Associação de Moradores das Áreas de Erosões? Esse projeto não é um experimento. É uma realidade. A gente já tem visto os resultados em várias partes do Brasil e do mundo. É um projeto que dá certo. E através da Associação, nós estamos iniciando esse projeto hoje, crendo que daqui a 10, 15 anos a gente não venha mais sofrer com essas erosões aí. Pessoal, nós estamos aqui com o jovem Danilo. Ele é um grande colaborador nesse projeto de produção de mudas de bambu, depois plantio, em seguida geração de renda. Como você vê, Danilo, esse projeto para Buritipu através da Associação? Para mim é muito importante isso. Nós temos que divulgar nas redes sociais para cada um plantar no seu quintal, para chegar até aqui nessas erosões. Vamos divulgar e plantar também. Tem aqui, procura o senhor Isaias Neres e vamos divulgar. Pessoal, está aqui a equipe fazendo o plantio da muda. E vocês, estão animados? Demais, demais. Esperançosos. Eu não vou esperar para o governo. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte. Eu fazendo igual eu estou dizendo aqui com vocês. Pegando umas 40 mudas, botando, enxestando para botar lá. Aí eu vou furar lá o chão, vou deixar um cara numa corda, com cinto, com tudo direitinho. Cavar um buraco lá embaixo e plantar. Se ele vir fizer, palma e agradecer só a Deus, primeiramente. Porque o nosso dinheiro está lá. Nós estamos aqui por benefício nosso. Depois que essas mudas estiverem grandes, você pode fazer igual o cidadão dizendo aqui um balançadorzinho para uma criança. Você pode fazer um cesto. Ampliar, começar a botar o povo para trabalhar. Tem muitas mães de família aí que estão precisando de ganhar um extra. Fazer umas cestinhas bonitas. Fazer algo... Quantos móveis não é feito? Quantos móveis não é feito? Aí nós estamos nessa alegria que a associação não vai parar. A associação, nem que a gente um buraco, mas a associação vai ficar em prol do povo. Entendeu? Nós estamos aqui com o povo. E o povo é nós. E a prefeitura pode colaborar com nós para nos ajudar a desempenhar um bom trabalho. É isso aí, João. Valeu, obrigado. Obrigado. Venha fazer parte desse grande projeto. Adote uma muda de bambu.